Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês não sabiam? A água vira chuva. Será que a água que a gente não bebe vira nuvem? Mas para ter chuva, precisa de nuvem. Será que as nuvens precisam dessa água aqui? Eu quero saber por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia Eu quero saber, não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Eu quero saber pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta, por que que a boca pula Eu quero saber, não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Se a água cai lá do céu, como ela volta pra lá? Será que se a gente deixar um copo de água aqui no jardim Uma nuvenzinha vai se formar em cima dele? Isso é legal Boa ideia, Júpiter Vamos fazer dança da chuva Luna, olha Água sumiu Cadê a nuvem? Não, Júpiter Foi você que virou o copo Hum, temos que fazer o experimento de novo Agora vamos correr pro quarto Antes que a nuvem fome comece a chover em cima da gente Ué, não tô vendo nenhuma nuvem Cadê? Deixa eu ver Tchau, tchau 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 É a nossa chuva Alarme falso Nada de chuva Mas não vamos desistir Ué, por que a chuva não veio? Parece que a água do copo tá sumindo Precisamos ver isso de perto Cientista Júpiter Nas nossas anotações Quanta água a gente tinha no começo da experiência? Oito goles E agora eu não tenho nem quatro Cientista Cláudio Você tá vendo alguma água derramada por aí? Ou uma gota voando pelo ar? Não A água foi embora Mas pra onde? Pra onde? Será que a água virou chuva e foi chover em outro lugar? Como a água vira chuva? Eu quero saber Eu preciso saber Já sei Amanhã a gente vai fazer de conta que era gota E vamos mergulhar nesse copo aqui E descobrir como a água vira chuva Isso vai ser legal Pronto Pronto pra mergulhar? Sim Olha, estou escorregando! Eu também! Será que vai demorar muito para a gente ouvir a chuva? Eu quero voar! Chegar bem pertinho de uma nuvem e perguntar para ela um monte de coisas! Eu quero chegar bem perto da nuvem, para abraçar ela! Será que ela tem gosto de algodão doce? Vou perguntar como elas fazem para parecer bichos e coisas! Estamos ficando transparentes! Isso é estranho! Estamos flutuando! Essa é a melhor experiência de todas! A gente virou nuvem! Isso é incrível! Primeiro água, depois gotículas! Subimos! E agora a gente virou nuvem! Oi, criançada! O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva! Vocês querem saber? Aham! A gente vai explicar tudo! Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar E você nem vê, nem sente Você quase não nos vê, somos muitas ao descer Mas quando evaporamos, a gente ajuda a fazer chover Nas gotinhas de vapor se faz a nuvem Às vezes a gente não vê quem vem Batemos uma na outra e a chuva cai Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai Garoa, garoinha, chuva, chuvão Final, grossa, nós molhamos o chão Chuva, chuva e escuro, garoa, tempestade Final, grossa, nós molhamos o chão A chuva cai na gente Vamos pro oceano Num dia mais quente A gente vai secando E eu chego de novo E vou agora o que a chuva fez Se não fosse eu Não tinha chuva outra vez Isso é muito legal! A água vira vapor Que vira nuvem Que vira chuva! Mas quando é que vira chuva? Cuidado, vamos bater! Ai, ai, ai! É assim que a gente vira chuva! Essa é a melhor experiência de todas! Já sei do que vamos brincar agora A gente vai fazer um show aquático! Posso usar minha máscara? Pode! Eu sou o sol E eu faço a água evaporar Parece que ela desaparece Mas eu só esquento as gotinhas Que flutuam para o céu Subindo para o céu A água vai lá pra cima Que vira nuvem Que vira chuva Daí a chuva cai E eu, o sol Passa a água super de novo E toda vez é do mesmo jeito Pra sempre igual Eu sou grande e eu sou quente Faça a água evaporar E você nem vê Nem sentir Você quase não nos vê São muitas ao descer Mas quando evaporamos A gente ajuda a fazer chover Das gotinhas de vapor Se faz a nuvem Às vezes a gente não vê quem vem Batemos uma na outra E a chuva cai Quem não tem guarda-chuva Nem de casa sai Ha, ha! Pera, garoína Chuva, chuveu Final, graça Nós molhamos o chão Chuva, chuva, chuva Garota, tempestade Final, graça Nós molhamos o chão A chuva cai na gente Vamos pro oceano Num dia mais quente A gente vai secando E eu chego de novo E evaporo o que a chuva fez Se não fosse eu Não tinha chuva outra vez Parabéns, seu sol Eu sei que você é bem quente Mas agora é melhor se secar Você também Se não chover Não tem mais água Mas e o mar e os rios? Será que a gente pode guardar água Pra nunca faltar? Ai, são tantas perguntas Ou você é bem quente? Ou você é bem queira Legenda Adriana Zanotto